Está acontecendo aqui na capital paulista a Bienal de Arte de São Paulo e a cidade fica bastante movimentada com o evento. Agora tem um outro evento que acontece paralelo à Bienal que também está dando o que falar. É a Bienal de Arte Ouvidor 63, realizada por uma das maiores ocupações artísticas da América Latina, em um prédio no centro de São Paulo. Mais de 100 artistas moram e criam no mesmo espaço há quase 4 anos. E é aqui que acontece a Bienal de Artes Paralela Oficial, o endereço Rua do Ouvidor 63, no centro de São Paulo. Uma das entradas é pelo brechó. Aqui a gente trabalha bastante com customizações de roupa, aqui a gente valoriza bastante o consumo em brechós, que é o consumo consciente. Na garagem do subsolo fica a Casa Ateliê do Carlinhos. Ele trabalha com escultura e confecção de tambores e faz experiências com materiais recicláveis para produzir instrumentos de baixo custo. A iniciativa de ocupar um prédio para fazer arte tem mais a ver com a necessidade mesmo de conseguir viver e também produzir num centro de produção. Uma região onde tem maior circulação de pessoas e oportunidades. Cidade destino de imigrantes. 40 encontraram casa aqui e continuam chegando. O artesanato é ganha-pão. Subir as escadas é entrar num labirinto criativo. As obras estão espalhadas pelos 13 andares e reunidas sob o tema de mundos possíveis. O filho da artista Aline Tabone mostra o reflexo do convívio no local. Ele tem 5 anos e uma obra exposta. Eu também sou artista. A prefeitura fiscalizou o prédio em junho deste ano e não encontrou risco iminente. Mas alertou para a necessidade de medidas de proteção contra incêndio. Bruna mora no primeiro andar e ajuda a tornar o local menos insalubre. A varandinha era bem suja, a galera jogava muito lixo, era bituca de cigarro, tudo. E a gente começou a revitalizar o espaço para poder plantar algumas coisas, para se alimentar um tempero, uma salada. O legal é que durante essa semana o prédio fica aberto para visitação. Em outro momento os espaços expositivos servem de moradia e também de ponto de encontro. Aqui no oitavo andar funciona um estúdio coletivo onde eles pensaram a Bienal. Daniel Castro é um dos artistas que estão com o quarto aberto para visitação. Ele pinta e é skatista. A gente vem estruturando o espaço para começar das oficinas de skate e tal. Uma das saídas do prédio é por uma lojinha no térreo. Aqui a Priscila comprou um cartaz depois de visitar a Bienal. Achei fantástica, principalmente por um pé do que estava desocupado, estava ocupado por artistas, demonstrado que esses prédios desocupados do centro podem ser ocupados por cultura, por educação, por moradia. E o quanto isso é rico para a região.